Uma novidade muito bacana. É quase impossível falar em mar e não falar em que, Dino? Olha, a gente fala em mar, a gente fala frutos do mar, fala de frio, fala de temperatura, fala do verão, fala do tempo. E também do sol. Essa dupla inseparável, dessa dupla nasceu um exemplo de sustentabilidade. Olha só, Dino. Um barco movido justamente a energia solar. E esse é o combustível de uma competição onde, olha só, é o planeta que sai ganhando. O casco foi moldado em uma placa de isopor, recoberto por fibra de vidro. Por isso, o modelo é um dos mais leves de todos criados com as mesmas características. Os seis painéis solares foram fornecidos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que coordena o Desafio Solar Brasil, uma competição de embarcações movidas à energia solar e que a Univale de Itajaí participou pela primeira vez, conquistando o quarto lugar. Resolvemos fazer o nosso próprio caso, porque afinal de contas o curso é de construção de embarcações e utilizamos sim um motor já comprado, adquirido no mercado local. O Basu Iarã é o nome do barco e significa canoa do sol em Tupi-Guarani. Dentro, ele parece um caiaque gigante, só que é mais confortável e tem um painel para direcionar todos os comandos. E se o barco é movido à energia solar, uma dúvida é, e se o sol acabar? Parte da energia captada pelos painéis fica armazenada em uma bateria, que pode durar até três horas. A invenção é de estudantes, técnicos e professores do curso de tecnologia em construção naval da Univale e um estímulo à busca de novas tecnologias e soluções para uma navegação sustentável. Mas a ideia é que elas passem a desenvolver cada vez mais uma nova tecnologia que poderá futuramente ser usada comercialmente. Em fevereiro, tem mais uma etapa do Desafio Solar Brasil. Para a prova que será em Florianópolis, a embarcação de Itajaí terá um motor novo e mais bodente.